O labirinto, ele foi criação do meu pai. O labirinto de Nova Petrópolis, ele é uma réplica de um labirinto da cidade do Cristian, onde meu pai estudou, onde meu pai trabalhou, então meu pai via aquele parque e era um lugar de interação das crianças, enfim, então tinha um espaço que é onde hoje o labirinto existe, era uma pista, um campo de concreto, se jogava, acho que basquete, futebol ali, e era uma área meio assim, fria, né? Então se pensou na época, com a ajuda do arquiteto do Beto Chu, eu me lembro, se fez essa réplica do labirinto para presentear Nova Petrópolis com esse ponto turístico que hoje é um dos nossos mais conhecidos, né? Ele já foi revitalizado acho que umas duas ou três vezes, talvez já mudou um pouco o desenho dele, os caminhos, enfim, mas o original é uma réplica de jardim que a gente curte muito quando a gente vai para a Alemanha, que é o Schoenbosch. O labirinto, ele foi na época feito com plantas da floricultura ursula, foram usados ciprestes, são plantas que crescem relativamente rápido e que fazem um bom fechamento e tem a facilidade também da poda, né? De manter ele limpo e bem fechadinho. É, aceita bastante poda, ela fica mais tenso com mais podas, né?